Trumbly, qual é o seu problema, hein? É. Só tô jogando o jogo, Hunter. Que jogo? É assim que funciona nesse nível. Da sedução? É assim que se ganha. Certeza que é só isso? Você nem me conhece. Eu quero vencer, Hunter. Assim como todo mundo aqui. E como todo mundo, eu tô procurando uma vantagem. Minha vantagem tá aqui. Ah, o quê? Na calvície? Na calvície? Não vai saber jogar lá. Eu jogo muita bola. E você sabe disso. Por isso você tem tanto medo de mim. A gente se vê, querida. Seguinte, semifinal. Entre Real Madrid e Manchester City, tá? A gente vai enfrentar, então, o Sitão da Massa. Nessa época aqui, em 2019, velho. Eu não lembro se o City tava tão forte nessa época, velho. Eu não lembro quem que tava jogando aqui, mas eu acho que sim, né? Não sei, vamos ver. Vamos descobrir. Ah, o Agüero tava aqui, mano. Agüerinho. Pô, lembrei, lembrei. Timas. Vamos lá, vamos lá. Tá na hora, então. Tá aí, cara. O Messi tem uma das melhores atuações da... Esse é o Hunter. Bom drible. Boa jogada. Alex Hunter, quem sabe agora? Arrancada pela ponta! Ele joga muito! Ele joga muito! Ele joga muito! Vamos, caramba! Cara, que batidaça! Que doideira! Vamos, cara! Tamo na frente! Ascensio. Na ponta pra cruzar! Boa bola! Odritch! Entrada grandeária! Área! Ira, Ira, Ira! Hunter maravilha! 2x0 o Real Madrid! O adversário vai dar uma desanimada... Caramba! Sem ângulo! Batida seca! Tá lá, tá lá, tá lá! Vamos! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Pô, defesa! Esse 2x0 tem que segurar, mano. Ei, e aí, De Bruyne? Beleza, cara? A gente não se vê desde aquele evento da FIFA contra o racismo. Como é que você tá? Não, tá tranquilo. É, trabalhando muito esses dias. Jogando muita bola. Tá ligado, né? Claro. Tô ligado, tô ligado. Eu tô ligado, sim. Mas a gente tem que treinar forte, né? E você ficar aparecendo na mídia toda hora. Não sei como tem tempo pra isso. Mano, eu não tenho. É louco? Imagina. É... A gente se vê por aí, né? Beleza. E pega leve, tá? No segundo tempo. Não prometo nada. Pô, vou falar pra vocês, mano. O De Bruyne tava com uma vontade de falar. Mano... Aquela vontade, né? Pô, lembra do 2x0. Aquele sacode. Caramba, velho. O Hunter chega lá a tentar o cara, mano. Que é isso, velho. Bora, bora pra mais 45, né? Bora. Tá. Aparecendo o handball. Tocando a bola perto da área. Colasso! Travesseu, na verdade, na trave. Cruzamento em cima do Ederson. É uma driva em pro terceiro gol, tá? Que é fazer a vantagem pro jogo da volta ser tranquilo, mano. Isso. Volta pro mar, oferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Tá num dia infeliz mesmo. Que? O time deve melhorar agora. Conseguiu. Cada um, cara. O Thiago não falou essa, não. Ha, 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 ha. Que... Ah, velho. Ô. Peraí, pô. Esse é o Hunter. Olha que linda bola enfiada. Olha que linda bola enfiada. Só fazer. Ah, Ederson. Faz o terceiro, pô. Penalty. Penal. Bota o Hunter. Bota o Maravilha. Head trick. Head trick. Head trick na Champions, pai. Bota o Maravilha. Ira, ira, ira. Hunter, Maravilha. Quem vai bater? Ah, isso é sacanagem. Não deixa bater o Head trick, pô. Pô, isso é sacanagem, velho. Golasso também, hein. Golasso, golasso, golasso. 3x0, vamos. Marés. Fez o que deu. Fim de jogo por aqui. Vamos! Lição feita, lição feita. 2 do Hunter. Era o Head trick, mas... Deixaram o Vasco bater pênalti. Tudo bem, não tem problema. É isso. Opa, mais uma vez com o melhor do mês? Ah, eu tô acostumado com esse premiação, hein. Tô jogando muita bola. Vamos! Puta que... Meu Deus do céu. Ah, mano. Parou, velho. Parou, mano. Ah, que o dali é sacan... Ah, 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 cara. Pô, cara. Caramba, pode botar no vídeo que eu dali, galera, da edição. Tá de sacanagem. Vamos pro desafio contra o Modric aqui. Pô, que é isso, mano? Anda, vamos pro cruzamentinho. Que CP é? Vai. Toma. Isso é tic-tac, meu amigo. Tá. Sem errar nenhum passe, não perdemos a bola. Isso aí já é lenda, cara. Vai ser demais participar disso. É mesmo? Então prova. Ué. Ah, eu cruzando de um lado e ele cruzando do outro? Mano. Você não... Não precisa, pô. É só fazer o gol, cara. Acabou, ganhamos. É o que eu tô falando, Asensio. Bora, pô. É fácil, cara. É só fazer o simples, velho. Pronto. Isso. E com visão de jogo. Muito promissor, Pater. Eu tô feliz por ajudar. Passando a bola assim, você vai ajudar muito. Tá elogiando muito. Tô até estranhando. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho, cara. Vamos pra cima, bora. Ué, pô. Eu treinei pra caramba pra quase não ficar como titular. Pô, fiz dois gols no jogo. Ué. Ah. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pô, tão passando a mão 0x0. Ué, me pouparam pro quê? Pô, treinei a semana inteira. Me dediquei. Pô, tinha falado pra mim que eu tinha ficado em casa, pô. Não ia nem treinar se não fosse pra eu jogar. Pô, qual foi, velho? Que maldade comigo ele desse daí, pô. Tá ligado? Maldade, pô. Maldade, maldade. Cara, com o Daniel Ines, pelo que eu me lembro da última coisa que a gente viu, é que ele tava ferrado sem dinheiro nenhum, né, cara? E o pior de tudo é que o cara que joga no time dele é nada mais nada menos que Harry Maguire. Ai, ai. Então, esse é o pior dos problemas que ele tem, eu acho, cara. Vamos pegar o Huddersfield Town. Bora lá então, vamos pro jogo. Só mencionando pra vocês, rapaziada, que a gente tá quase acabando o campeonato da Premier League. Por enquanto, o Leicester está em terceiro colocado na frente de Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United. Não diria que tá brigando por título, porque, pô, é quase impossível a gente chegar nesse time do City. Mas, enfim, né? Vai que a gente consegue ser campeão da Liga? Não sei. Vamos lá. Vamos tentar. MC Laifinho, moleque rimador. MC Caioba, moleque rabiscante, chegando pra mais uma parceria. Tamo junto. É nóis. Bola rolando. Paz no coração. É isso. Pô, esse daí foi mó... Isso foi mó cringe, bro. Isso foi mó cringe, bro. Isso foi muito cringe, bro. Boa. Vai daí mesmo! Que golaço! Terrell Williams! Bora! Que golaço! Só cortou e, ó, de longe. Colocou ela com muita categoria na gaveta. Bora! E que taca pra cá e pra lá o time vai rolar. Que golaço! Nossa! É 2x0! Vamos! Rei e golaço! Caramba, irmão. O time tá jogando muito bom. Dá pra sonhar com o título. Eu tô falando pra vocês. Eu tô falando. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? Não foi um primeiro tempo ruim. Ele conseguiu um gol depois de... Nossa! Que gola! A Sudeira tá jogando muita bola! É o Williams, papai! Pô, a gente tem que ver a artilharia se a gente é artilheiro da liga. Mas olha, pô, cortou pra lá. Cara, cara, goleiro. E aí, toma tudo, pô. Nossa! Eu falei que dá pra fazer! Eeeeee! Tricky Danny! Tá jogando muita bola! Bora, Danny! Caramba! Tá difícil parar o homem, velho. E vamos falar a verdade, o jogo praticamente acabou, né? Termina o jogo por aqui. Três pontos importantes na briga pela taça.